Aqui está o Albert Dopp, Liverpool Mapa por um pound Eu peguei ali de graça o mapa Está aqui na minha mão Essa zona foi toda reformada É uma zona muito Típica e muito famosa Ali o building Uma cidade muito agradável Ali a Torre da Rádio É aqui que eu vou pegar daqui a pouco O ônibus Para rodar pela cidade O mágico me surtiu Ok? Vamos lá tomar um pequeno almoço Desculpe Aqui o verão está frio Estou de casaco Tchau tchau, bye bye